O Bate-Papo com o Chino é especial para o YouTube. Hoje no programa a gente apresentou o pessoal da peça A Vida Íntima de Laura, do grupo de Edelhold. E você vai curtir um pouquinho desse grupo que estará se apresentando em breve aqui em Massachusetts. Lembrando que o programa Bate-Papo com o Chino vai o ar em 30 cidades de todo o estado de Massachusetts. É só você entrar no site patotv.com que tem lá a lista completa para você assistir o programa na sua cidade. Vou logo explicando o que significa Vida Íntima. Significa que não devemos contar a todos o que se passa na casa da gente, entende? Pois eu vou contar para vocês a Vida Íntima de Laura. Querem saber quem é Laura? Shhh, lá vem ela, lá vem ela. A Vida Íntima de Laura é só de Laura. Pó, 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 pó. A Vida Íntima de Laura é dela só, 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 é dela só. E se vocês querem realmente ver como é a Vida Íntima de Laura, não percam que dia? Vinte e um e vinte e oito de agosto. Onde? No Regent Beaver, em Noriton. Sempre às onze da manhã.